Olá, tudo bem com vocês? É o Sandra aqui do canal Conceito Digital. Muitíssimo obrigado por você ter escolhido aí o tema deste vídeo. Vamos falar sobre NFT da Fonial. Quero que você permaneça aí até o final deste vídeo, porque é o único canal que está trazendo para você esta informação. Informação quentíssima do mercado de NFT com criptomoedas. Um projeto que já está há três anos no mercado, que é a Fonial. Fonial é uma criptomoeda que está com projetos com base em mini-jogos. São jogos que você pode jogar através do Android, do APP, também da Apple. E também você minera a Fonial pelo celular. A tecnologia de mineração é através do celular. E ela acabou de lançar, nesta semana aí, nesses dias, lançar o seu NFT, tá? O seu NFT da Fonial. Fica até o final deste vídeo que eu vou te ensinar. Você coletar os seus NFT da Fonial gratuitamente, tá? Fica até o final deste vídeo que eu quero só dar um panorama aqui do conceito das NFT aqui da Fonial. Aqui são os jogos, que nem a Cripto Tesouro. É um jogo deles, um mini-jogo. Então tem aí cartas relacionadas ao Cripto Tesouro. Tem a Legendary, que é essa carta aqui, carta número 9, que vale bastante Fonial. Mais este aqui, que tem a roleta lá também, né? A roleta de ganhos. Então são partes dos jogos que foram colocados dentro do NFT pra eternizar aí os jogos, né? E aqui tem do... Aquele da... Projeto da EcoCards, né? Então... Fica até o final deste vídeo que eu vou te ensinar a você coletar esses tokens aí. Olá a todos, estamos aí extremamente animados para anunciar hoje um grande marco do ecossistema da Fonial. Baixe aí a versão 1.0 do Google Play, que é o aplicativo, né? O jogo da Cripto Cards. A ideia de criar jogos digitais colecionáveis baseado em PHT foi inspirado em enorme sucesso da popularidade de vários jogos colecionáveis no blockchain. Então é jogos onde tem cartas colecionáveis. Então você joga e ganha as cartas, tá bom? Então esse é o conceito de você adquirir o jogo, as cartas. Ou você compra as cartas no NFT, ou você participa dos jogos e vai jogando. E à medida que você vai jogando, você vai ganhando moedas Fonial pra você colecionar os NFT. Chegando aí ao topo da tabela de classificação, a PHT depositando para abrir o Busters, que é o livro, né? Que contém aí tipos de cartas comuns. Cartas raras, cartas lendárias, cartas épicas, para completarem o seu álbum, tá? É um álbum, gente. Olha aqui pra você ver aqui, ó. É um álbum, tá? Um álbum onde você vai completando os teus NFT. Aqui, ó, são três, seis, nove estágios, onde você vai completando aqui todos os NFT, que é uma medida que você vai alcançando aí os jogos, tá? Completa as missões dos jogos, diariamente, gire a roleta e o caminho, você vai aprender lá na frente, um novo caminho pra você preencher aí os teus álbuns de recompensas adicionais. Tem cartão duplicado, mas está faltando alguns para terminar uma coleção. Então, negocie com outros jogadores para obter o que você precisa. Então, você tem cartas duplicadas, você pode fazer um trade, tá? Com outros jogadores para trocar esta carta. Use essas cartas para criar um deck poderoso para competir contra outros jogadores de Bitlan Strait. Então, você ainda vai ter a competição de cartas, né? Acompanhe o seu processo usando o placar. Acompanhe, então, o seu processo usando o placar de conquista do Google Play Games. Ah, tá certo. Não sei se ele vai passar para vocês, é um aplicativo do Google Play Games que vai colocando você na competição. Obtenha status de colecionador. Acesse inúmeras vantagens como o booster especial e único, contendo três cartas lendárias. Aqueles que pagam, né? Tem aqui também o Pro, né? Você paga ali uma de 300 dólares. Você tem ali tudo duplicado de moeda, tanto de cartas, tá? Para melhor experiência, recomendamos o dispositivo que execute o Android Aero. É o Android Oério. Obrigado por seu apoio. Aqui são os outros jogos deles, né? Vamos lá. O cara aqui é o depositivo ali. Pode ficar agora à vontade. Já vai sair mesmo. Não tem problema. Então, pessoal. Vamos agora aqui para a tela aqui do nosso jogo. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre o aplicativo. Tá? Vamos lá. Pessoal, quando você faz o cadastro, tá? A primeira coisa, você já vai clicar aqui na roleta, tá? Quando você clica na roleta, você já vai ganhar 250 foneo. Aqui, ó. Buster. Você vai ver que tem um sinalzinho também de um. Todo dia ele dá um NFT para você aqui, ó. Todos os dias ele dá um NFT para você aqui. Aqui estão os teus cards. Aqui são os teus vídeos. Que você pode assistir o vídeo ganhando mais foneo. Então, vamos clicar aqui na roleta. E vou clicar aqui, ó. Aqui tem pacotes para poder abrir, né? E também packs de pacotes de NFT. Então, ganha 250 ou ganha um NFT. Vamos girar aqui para a gente ver. Olha aí, ó. Vamos lá. Calma lá. Vamos ver lá aqui. Internet. O computadorzinho aqui vai no pau. Certo? Agora, nós vamos abrir agora. Vê que carta que a gente ganhou. Olha lá. Ganhamos esta carta aqui, ó. De número 73. Tá? Vou dar mais um clique aqui para ver se tem mais alguma. Não. É isso mesmo. Então, agora vai ver aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então, como eu ganhei a carta, não ganhei o 250. Ganhei a carta aqui, ó. Então, eu tenho mais uma carta. Ganha. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Ver se eu te mostro mais alguma coisa. Tá certo. Aí, olha aí. Esse bichinho é... Ele quer pegar aquele... Já desejou ter o trading como sua principal fonte de renda? Ah, você assiste o vídeo também? Agora você tem essa oportunidade. Ele quer faturar também, né? Participa do Expert Options. Ele quer faturar um pouquinho também. A principal plataforma de trading do mercado. E acessa uma conta demonstrativa gratuita com 10 mil dólares. Voltou de volta. Tá? E aqui eu posso comprar com esse saldo que eu tenho aqui, ó. De mil e poucos. Mil e pouco aqui, né? Quando aqui começar a piscar é que você tem a missão. Aí você clica aqui na missão. Que... Você me pede pra fazer alguma coisa. Você vai saber o que falta fazer, né? Aqui pra ganhar... Ganhar os 100, né? Olha lá. Vamos completar. De 2 a 5. Certo? Na roleta deve ser, né? Tô aprendendo muitas coisas aqui ainda. Tô testando. Mas você pode chegar a ganhar até... É... 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil. 20 mil fôneis. Então aqui, ó. Se você clicar aqui não vai dar nada. Então vamos clicar aqui, ó. Aí pra gente fechar. E eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Como eu já tenho ali 1.053 de moeda. Eu vou aqui no shopping. E eu posso usar... Pra comprar... Eu posso usar aí pra comprar... É... Aqui os NFT, tá? O que tiver em fone você pode comprar com a fone. O que tiver em dólar você compra no dólar, né? Aqui você pode comprar também outras coisas. Pra mais roletas. 5 vezes mais. Pera aí. Bom, pessoal. Vou comprar com vocês aqui, ó. Tem de 100. Tem pacote de 400. Pacote de 800. E pacote de 1.200. Então vamos pegar esse pacote aqui de 400. Ó. Pegar esse pacote. Ele vem aqui, ó. 6 NFT. Tá? Vem 6 cards aqui. Vamos clicar aqui, ó. Vai ter um link aí abaixo e um código. Se você colocar o código, você vai ganhar mil fone. Tá? Então o link pra você poder abaixar. Você vai abaixar ele aí no Paypal. E depois no... No... No app aqui do Store. No Google Store. E aí você vai abaixar ele. E depois você vai colocar o código. Vai pedir pra você colocar um código. Tá pra você ganhar aqui mil criptomoedas. Então você vai colocar o código que está aí abaixo. Então... São 6 cards. Vou clicar aqui pra mim ver, ó. Vamos lá. Então aqui. O Crypto Planet. Que são os jogos deles, né. Carta do Crypto Planet. Vamos dar mais um clique aqui pra gente ver. Bom... Isso mesmo. É uma coleção da Crypto Planet. Tá? São 6 aqui, ó. São 6. Vou clicar aqui. É fora. Tá lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 tokens aqui. 6 NFT que eu recebi aqui agora. 6 NFT. Dá um close aqui de novo. Né, lá. Sobrou 630... 630 tokens. Então já que tem 100. Vamos comprar mais um. De 400. Tá? Vamos comprar mais um de 400. Aí. Tudo muito novo ainda. Vamos poder coletar esses... Esses... NFT. Né, aqui, ó. Dá um... Show Out. Aqui, ó. Mais... 6 aqui, ó. Mais 6. Agora não sei se é as mesmas, né. Ou são as diferentes. Vou dar um close. Pronto, ó. Só tem 253. Vou comprar, então, 2 de 100, ó. Vou comprar mais um... De 100. De 100, vou colocar aqui 2, ó. Vou colocar o 2 aqui. Como eu tenho aqui pra comprar os 2, vou comprar mais 2. Então, o Sandro, como que eu venho a lucratividade? Quando sobe a moeda da fora, você aumenta o valor do teu NFT. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Cripto Tesouro. Que é tudo NFT dos jogos que eles... É... Que é do próprio projeto. Então, a Cripto Tesouro é do projeto. A Cripto Planet é do projeto. A Eco... De Ecologia também faz parte também do projeto, tá. Então, esse vídeo, gente, é em primeira mão. Não tem nenhum vídeo aí em português falando sobre esse assunto aqui, tá. Não tem nada, nada, nada na internet que você possa ter esse tipo de conteúdo aqui, tá bom. Esse tipo de conteúdo aqui você vai ter só aqui no canal Conceito Digital, tá bom. Vou clicar aqui pra gente ver, pra finalizar. Aqui é pra comprar, né, o pacote lá, 200, ó. Pode comprar o pacote por 200 NFT também, ó. Então, tem de 100, tem de 200, né. E aqui é os cards, eu vou ver se aqui que tá os cards. Não é, não. Ah, já perguntou se eu quero o que comprar. Vamos ver aqui o Shopping Week. O que eu acho? Ah, e tá tendo aqui uma... Tá tendo aqui uma promoção, ó. De 3 NFT, ó. Por 19 dólares. Pessoal, tá aqui, os meus NFT, tá aqui dentro do livro, dentro do book. Ah, onde eu coleciono, né, todos os meus NFT, ó. Então, eu já tenho aqui 5 NFT. Aqui, ó. São 5 cards. Dá pra fazer um trade, um swap aqui também. Vou ter que ir testando pra ir... Pra ir ver, ó. Pode trocar. 20, vale 20... 20... 20 moeda foneu. Não é isso que eu quero, não. Mas, bacana, bacana, bacana. Então, aqui tem todos os meus XP. Tô com XP aqui também. Depois ele vai abrir. Né, vamos ver aqui. Nossa, 5 cartas. Clicando aqui, vai ver as trades. É, não consegue... Abrir aqui, ó. Aqui são os que quando vai preenchendo, né. Vamos ver aqui, o que é esse aqui, ó. Eu queria ver. Acho que é mais uma carta também, ó. É um card também, é um cartão, ó. É um cartão 9. Deve ser um cartão especial também. Né. Já tá aqui, deve ter ganhado com alguma das coisas aí. Então, o que nós temos aqui? Tem 16. 3, 6, 9. Ele vai abrindo outros estágios. Pessoal, tudo muito novo. O importante é você baixar o aplicativo e comece a coletar aí os teus NFT. Como foi lançado agora? Acho que lançou aí nessa semana. Então, tem muita coisa pra gente aprender aqui. É, ah, tá. O convite, ó. Aí vai ter aí o nosso convite. Quando você aderir aí o nosso código, lá, ó. Este é o código aqui, ó. Vou deixar o código pra vocês. Quando você coloca o código, você ganha mil fôneos. Aí você já pode comprar os teus tokens aí. Né. E aqui todo dia ele vai dar, vai abrindo aqui, não sei quantas horas é, mas aí você vai abrindo aqui. Ele vai te dando na roleta. Tá bom? E aqui você vai assistindo os vídeos também. E aqui você vai convidando pessoas e vai ganhando também os... Alguns tokens, né. Vamos lá, ó. Pra três pessoas você ganha dois mil tokens, pra dez pessoas você ganha mil e quinhentos tokens, e pra cem pessoas mil tokens. Eu acho que é isso aí, gente. É isso aí. Missão e Request. Vamos ver se Request aqui... Ah, tá certo. Aqui meus NFT, aqui, ó. Ah, achemos eles aqui, gente, ó. Meus NFT, tudo aqui, ó. É isso aí, meu povo. Tá aqui os meus NFT, ó. No Request, onde eu ganhei já, né, eu ganhei, ó. Tem o um, o dois, o três, o quatro, tudo nos jogos deles, ó. O quatro tem o onze, tem o doze, que é do jogo também, ó. O dezenove, da CryptoPlanet, que tem o vinte. É, o nove, o vinte. O vinte e um. O vinte e oito. O vinte e nove. Ah, tudo aí, ó. Trinta, são todos os NFT, viu. Aqui nós vamos sair no blockchain, ó. Aqui acabou. Cara, é o momento. É o momento dos NFT, é agora. Tá? É hora de você aproveitar e coletar os teus NFT aí. Máximo que você puder. Vamos aguardar que tem muita coisa aqui pra gente aprender. Tá bom? Abraço, fica com Deus. Link do nosso curso, Mineradores na Web, está aí abaixo. Você pode comprar o que há de melhor em curso de mineração em criptomoeda, relacionada a essa nova tecnologia das minerações aí. Tá bom? Abraço e até lá.